Música Depois do depoimento do sócio administrador da Medplus Serviços Médicos Limitada, Thiago Simões Leite, a CPI considerou ilegal a contratação da empresa feita por meio de processo indenizatório, o alto valor de nota fiscal e o não recolhimento do imposto sobre serviço, ISS, já que a empresa é de fora do estado, chamaram a atenção dos deputados. A CPI estará ouvindo novamente o setor de compras da Suzã para que seja esclarecido de que forma se chegou a essa empresa. Segundo os deputados, a Medplus disponibilizou profissionais de UTI para plantões no Hospital Newton Lins no valor de 30 mil reais cada seis plantões, saindo a 5 mil reais um plantão. O estado paga em média 1.500 reais pelo mesmo serviço em outros hospitais. A diferença é de quase 250%. Houve certas contradições no que foi dito a ele, o que ele disse a nós aqui na CPI. Há muita coisa a se ressaltar em relação à prestação do serviço da Medplus, que é uma empresa de São Paulo. Ainda nesta segunda-feira, o ex-governador Davi Almeida protocolou um pedido para depor na CPI. Isso porque ele foi citado em um contrato do ano de 2017 que envolve o barco PAI. Esse barco prestava serviços no interior do estado, entre eles o de saúde. O valor total, 868 mil reais. Davi Almeida afirma que não há erros no contrato e que agora vai pedir na Justiça o direito de prestar esclarecimentos. Fiz esse requerimento, do qual foi indeferido pelo presidente da comissão e eu estou aguardando o documento dele oficial porque eu vou entrar na Justiça. À tarde, a CPI ouviu Fábio Lacerda, sócio da empresa WF, que presta serviços ao governo desde 2015 com a contratação de ambulâncias. Para os deputados, há superfaturamento no contrato. O contrato de 170 mil, 12 mil apenas, é o aluguel da ambulância e o resto tudo é mão de obra.